Oi pessoal, hoje tem spoiler do novo animal que chegará em outubro. Você está no canal de Ops Moon, seja bem-vindo, aproveite. Bora lá conferir. O pessoal da central do Animal Jam soltou a informação no Insta. Vamos olhar a animação. E a animação tinha a seguinte legenda. Quando a temperatura cai e o céu fica cinza. O novo animal assustador está a caminho. Um animal noturno estilo fantasmagórico está chegando em breve em outubro. E aí, qual animal você acha que será? Dê o seu palpite. Escreve aqui embaixo nos comentários. E aproveita pra deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque a gente não vê a hora de chegar a 600 inscritos, pra conhecer o vencedor do nosso concurso, que vai levar a cauda dupla como prêmio. E já aproveita também e fala pro seu amigo se inscrever aqui no canal, e votar no seu animal preferido. Vai me dizer que você não tá a fim de levar a cauda dupla. O que está esperando? Bora lá chamar a galera pra votar. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você acessar, e assim poder participar do concurso. Te vejo amanhã, fica com Deus, fica bem!